Glória a Deus! Chegamos aqui, irmãos, estamos no estado do Amapá, tirando as cadeiras aqui, nós vamos para um culto agora no meio da floresta, aqui os irmãos levando o som, levando as cadeiras, Glória a Deus! Mostrar para vocês como é que é fazer a obra aqui na Amazônia. Glória a Deus! O irmão dirigindo a congregação e assim, atravessando a floresta. Vamos lá! Aqui o cantor Jesuel Santos, a esposa dele, Glória a Deus, as crianças, é isso aí, Glória a Deus! Estamos aqui fazendo a obra na Amazônia, Glória a Deus! Mostrar para vocês como é que é a obra do Senhor aqui. Aqui o pastor Roma, cada um leva a cadeira, Glória a Deus! E é isso aí, irmãos! Vamos filmando aqui para mostrar para vocês. Glória a Deus! Atravessando a floresta, um riozinho aqui pequeno, água limpinha, ó! Glória a Deus! Nós estamos distantes de Macapá, irmãos, quase 150 quilômetros. Olha, isso aqui tudo é açaí, açaizal, né? São povoados, né? Isolados no meio da floresta. Muitas famílias dentro da mata. E nós estamos alcançando essas famílias aqui. Glória a Deus! Olha, algumas casas aqui, são casas de famílias que vão estar no culto hoje. Glória a Deus! E aqui, irmãos, local de culto. Glória a Deus! Aqui o altar já está montado. Tudo perfeito para a glória de Deus. Aqui o nosso irmão dirigente. É o irmão... Glória a Deus! E aqui, nós vamos nos reunir para fazer o culto. Glória a Deus!